Remédios caseiros para cada tipo de coceira na pele Existem pequenos gestos que podem ajudar a aliviar a coceira na pele como lavar a área que coça com água fria, colocar uma pedrinha de gelo ou aplicar uma solução calmante, por exemplo A coceira na pele é um sintoma que pode estar relacionado a uma série de fatores como picadas de inseto, alergias ou secura da pele, por exemplo E para solucioná-la, também é importante descobrir qual é a sua causa Se mesmo após utilizar estes remédios caseiros, a coceira persistir deve ser ir a um clínico geral ou dermatologista Veja algumas soluções caseiras indicadas para a causa mais comum de coceira na pele Primeiro, picada de insetos Após a picada de um inseto, como um mosquito ou uma pulga, por exemplo a pele pode ficar um pouco inchada, avermelhada e com coceira intensa Nesse caso, o que se pode fazer é Lavar a área com água fria e sabonete líquido e enxugar a seguir Aplicar uma pedrinha de gelo para anestesiar e desinchar o local Aliviando a coceira imediatamente Colocar uma ou duas gotinhas de própolis no local exato da picada Para cicatrizar mais rápido e ajudar a aliviar a coceira Misturar uma colher de chá de argila cosmética com água o suficiente para produzir uma pasta E adicionar três gotas de óleo essencial de hortelã pimenta E aplicar a mistura na picada Não é recomendado lavar a região picada com água morna Porque ela tende a intensificar a coceira e a inflamação da pele Segundo, pele seca Uma outra causa bem comum de coceira na pele Especialmente perto dos cotovelos ou nas pernas É a pele seca ou desidratada Que são regiões onde a pele pode ficar esbranquiçada Podendo até mesmo descamar Nesse caso, a melhor estratégia é Tomar banho com água fria ou tépida Esfoliar a pele com a mistura de triturado de 100 gramas de flocos de aveia 35 gramas de amêndoas Uma colher de sopa de calêndula seca Uma colher de sopa de pétalas de rosas secas E meia colher de chá de óleo de amêndoa Massagear e passar por água no fim Aplicar uma camada de creme hidratante para a pele seca Pode-se misturar algumas gotinhas de óleo de amêndoa doce no creme Para ter o melhor efeito A esfoliação deve ser feita no mínimo duas vezes por semana Terceiro, após a depilação Nos dias seguintes da depilação com lâmina Os pelos geralmente começam a nascer Rompendo a barreira da pele Causando intensa coceira nos locais depilados Nesse caso é recomendado Tomar banho com água fria ou tépida Esfoliar a pele esfregando uma mistura de fubá Com loção hidratante nas áreas que coçam Aplicar chá de camomila frio Que é uma ótima solução para acalmar a pele irritada Depois da depilação Já que camomila possui propriedades anti-inflamatórias e calmantes Em alternativa Pode-se usar um sachê de chá de camomila Diretamente nas regiões irritadas Aplicar um gel de arnica ou de babosa Para impedir o surgimento do pelo encravado A pessoa pode também fazer uma esfoliação Antes de fazer a depilação Quarto Após contato com animais Quem tem alergia a animais com pelo Como cachorros ou gatos Geralmente manifesta sinais expiratórias Como nariz escorrendo Tosse e espios por exemplo Mas essas pessoas também Podem apresentar coceira e descamação na pele Após dormir perto de um tapete Ou colchão cheio de ácaros Nesse caso é recomendado Tomar um banho com água fria ou tépida Fazer um cataplasma de folhas de malva Nos locais que coçam Que podem ser preparados Esmagando o punhado dessas folhas Sobre um pano limpo Que pode de seguida ser aplicado na região Deixando atuar por cerca de 15 minutos Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional Da área fundamental para uma boa saúde E compartilhe com seus amigos